Vocês não imaginam o prazer do que é estar de volta Viu? Agora vai! Na balada eu vou curtir Não tem como te ouvir Sinto muito, sai daqui Segura a energia e não deixa ela sair Tentei segurar essa vibe Mas não consegui seguir Bum, 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 vai tremendo Eu já posso sentir Se tu surtar, nem tente encostar em mim Já tô me estressando Vai embora, sai daqui Essa bunda eu vou jogar Energia sem parar Se empanha no seu lugar Essa porra é minha Baco ela sem parar Na balada eu vou curtir Não tem como te ouvir Sinto muito, sai daqui Segura a energia e não deixa ela sair Tentei segurar essa vibe Mas não consegui seguir Bum, 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 vai tremendo Eu já posso sentir Se tu surtar, nem tente encostar em mim Já tô me estressando Vai embora, sai daqui Essa bunda eu vou jogar Energia sem parar Se empanha no seu lugar Cadê os vói bonitos? Deixa pra lá Na balada eu vou curtir Não tem como te ouvir Sinto muito, sai daqui Segura a energia e não deixa ela sair Tentei segurar essa vibe Mas não consegui seguir Bum, 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 vai tremendo Eu já posso sentir Se tu surtar, nem tente encostar em mim Já tô me estressando Vai embora, sai daqui Agora vai Na balada eu vou curtir Não tem como te ouvir Sinto muito, sai daqui Segura a energia e não deixa ela sair Tentei segurar essa vibe 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 Tentei segurar essa vibe